Galera, mais um exercício de ótica rapidão aqui, vamos lá, junto comigo. Dentre as complicações que um portador de diabetes não controlado pode apresentar está a catarata, ou seja, a perda da transparência do cristalino, a lente do olho. Em situações de hiperglicemia, o cristalino absorve água, fica entumecido e tem seu raio de curvatura diminuído, figura 1, o que provoca miopia no paciente. À medida que a taxa de açúcar no sangue retorna aos níveis normais, o cristalino perde parte do excesso de água e volta ao tamanho original, figura 2. A repetição dessa situação altera as fibras da estrutura do cristalino, provocando a opacificação. Legal. De acordo com o texto, a miopia causada por essa doença deve-se ao fato, ao tornar-se mais entumecido, o cristalino ter sua distância focal, o quê? Legal, galera? Vejam, você vai ter o seguinte, né? Do que que depende a vergência C? De 1 sobre distância focal. Certo? E do que que depende a distância focal, né? A distância focal é o raio de curvatura dividido por 2. É o raio da curvatura dividido por 2. Beleza? Então, meninos e meninas, o que acontece? Se eu tiver aqui um aumento do raio de curvatura, eu vou ter um aumento da distância focal. Um aumento da distância focal provocaria uma diminuição da vergência. Beleza? Uma diminuição da vergência. Agora, o texto falou diferente. O que acontece é que como ele fica mais entumecido, ou seja, a lente vai ficar mais gordinha, certo? Então, vai diminuir o raio de curvatura. Diminuindo o raio de curvatura, automaticamente vai diminuir o foco. Diminuindo o foco, vai acontecer o quê? Porque aumenta a vergência, a diminuição da distância focal, aumenta o grau. Aumentando o grau, significa o quê? Que no olho da pessoa, está aqui, o sistema córnea cristalino. Aumentando o grau, significa que a imagem vai se formar antes da retina. Beleza? Então, você fala assim, por que está acontecendo esse processo chamado de miopia aqui? Tá? Porque houve, então, o aumento da vergência. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Vejam lá comigo, tá? Acontece. A distância focal torna-se, então, reduzida, diminuindo a distância focal. A diminuição da distância focal torna a lente mais convergente, apresentando aí o quê? A alternativa E. Belezinha? Feito, galera? É isso aí. Show? Vamos, mais um.